É outra vez curtir uma coisa aí, vamos continuar E o sereno tá caindo e deu saudade do meu quarto Da minha cama, do meu pijama, da minha dama Deu saudade do meu lar São quatro horas da manhã e eu fui embora na roda A soledade se abana, mas é custo a minha cama Até os homens da patão já me deram cura Ninguém segura, tanta loucura Mas todo final de semana é sempre uma aventura E o sereno tá caindo e deu saudade do meu quarto A comida é o que tenho que esquentar É pra si humilhada do sol, vai nos deixar Ninguém tá me acertando e deu saudade do meu quarto Pra conversar, tá descendo em casa é papapá A comida é o que tenho que esquentar É pra si humilhada do sol, vai nos deixar E quem ainda me acertar, a vigência não me acertar A madrugada tá chegando e a gente aqui batendo papo Papo de bota, papo de samba, papo de grana, papo de cana Nada tão bom de passar E o sereno tá caindo e deu saudade do meu quarto Pra minha cama, com a pijama Pra minha cama, tem saudade do meu lar São quatro horas da manhã e não tentou uma carona Passou um taxi agora, mas é custo a minha grana Até os homens da patão já me deram cura E o sereno tá caindo e deu saudade do meu quarto E o final de semana é sempre uma lindura A comenta, quando eu chego em casa é papapá A comida é o que tenho que esquentar É o bensinho que manda no sol, vai nos deixar E o dia ainda me acertar, que gente se eu vou me acertar A comenta, quando eu chego em casa é papapá A comida é o que tenho que esquentar É o bensinho que manda no sol, vai nos deixar E o dia ainda me acertar de jeito, se eu não me acertar E o dia ainda me acertar de jeito, se eu não me acertar A madrugada tá chego em casa é te batendo o palco A madrugada tá chego em casa é te batendo